E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E isso me comanda, você não dança conforme minha dança. Eu pedi Wakanda, você é o irmão urso? Hoje você fica mais em título que um panda. Mas o maçula é de bambu, por isso que tá sem sorte. Os meus galhos já chegaram no céu, a minha raiz vai pra baixo do norte. Sabe por que que agora eu já tô envolvido? Cada pensamento nesse momento, Deus pega na mão e ele tá ungido. Eu sei que eu sou raro igual panda, se a vontade me escutou nos ouvidos. Porque hoje em dia é muito raro ver um preto e um branco unido. Isso é a maior verdade. Só que essa vontade me acertou com 100% de certeza, você tem que ter um pouco de humildade. Por isso que eu falo que hoje, deixe o teu corpo na vista. Um branco da hora e um preto unido. Se for outro branco é fogo, nos racista. Mas eu continuo fazendo aqui, eu não estrago. Esse fogo no racista virou um bordão, então esse fogo eu apago. Pra entender outro e fazer de verdade. Sabe por que que isso lá que não é talha? Antes isso era muito foda, hoje os MC usa pra ganhar batalha. Ei, não pode falar de mãe de racismo? Não pode falar de nada que o J fala que é pra ganhar batalha ou que é vitimismo? Por que que você tá rumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder. É só parar de ganhar uma batalha. Então coloca um racista assanhado na minha frente e você vê. Vai por isso, caralho! Porra! Fogo nos racistas, simplesmente por respeito aos nossos ancestrais. Eu entendo tudo que jaz. Eu entendo, mas agora é like. Porque quem ganhou com essa rima no fio nacional, o fudo é Big Mike. Gol! 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 É aí que tá a diferença. Eu canto aqui e você reclama só porque eu fiz agora. Aí quando é o Big Mike que manda ele desce do palco, você mama ele e fala. Mas eu não sei o melhor da história. Por isso que é sem calor, a língua é o chicote da alma. E eles falam de nós, então digamos que a extravidão não acabou. É, realmente não acabou. Mas sabe por que o meu linguagem mano é próprio? Curi, você tá atreito ou tá arrancando o grito só dizendo óbvio. Você falou de racista rapaz, só que eu sou eficaz. Sou seu amigo, mas sei que no podcast você jura que não faz, mas aqui você faz. O que é que eu não faço, racismo? O que é que eu grito com isso? Eu falo o que eu quiser, aonde eu tiver, aonde eu vou com o meu pé e vocês que vivem com isso. Se não tô entendendo nada, eu te falo do meu parceiro que o Big Mike é o amigo. Só que eu sou seu oponente e o pior da sua história é agora parar de olhar pro próprio pi. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Boa noite, batalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora, então o que é nós dois? Sem maldade de chique, nós tô bem inteira. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo? É assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos abutas e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Um, dois, 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 dois. Ó, cê recuso, boa noite, agora sofreu arrepio. Bom dia, Prado. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, já amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o Lucão não leva a cadeia na cama. Porque cê tá rimando dentro da bolinha. E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me rama, eu tô fazendo provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rato com a emoção Tô cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a dona UERTE, LESTE, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Se esse jogo no mundão vai fumar o dedo, Raul O mundo é do Raul, então pega ele todo e pega o medo do teu cu E quando eu moro, eu moro, mano, tá legal Eu vim provar, sou rap e a rua é Pai de Raul E aquelas palmas de cê, ó Filho do São Nunes, agora na batalha cê tá apanhando Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita Faz batalha de youtubers como sou humano A única coisa que arruma no caminho Eu tinha dito o que é magrinho Começou com uma pra potência do pé na longa E vai perder a vida com a adicção do gatinho E cê tá achando que o bagulho não é um teste Eu tô igual o cara lá que esquece o nome Mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do Oeste E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra Porque esse aí menino vai morrer, tá na mira do Eufrazino É Veste, você fala na mira do Eufrazino Mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente E você com o intestino Você falou sobre gatilho Só que aqui não vai ter trocadilho E também não ter rima feia Você tem o gatilho mais rápido do Oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem o pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio Porque eu Franzino, sendo eu Frazino Eu te assassino Tudo bem, a cara mais feia Pare pra refletir Você lembra sobre aquela frase Antes feio, hoje MC Mas agora você entende bem Sabe por que você não vai além Antes era feio, batinho, magrão Hoje eu sou MC e eu bato também Antes ele era feio, hoje é MC Depois de hoje você vai vir afinado Meu parceiro, eu te vejo aqui Porque você tem que entender Que eu faço o CDC do salto Vai pro lado do palco O Adawel é demônio da Tasmana Eu sou o demônio de São Paulo Por isso eu falo, você veio à toa Hoje o demônio de São Paulo Perdeu pro Tubarão Que é o demônio da Garoa É verdade, tá ligado, eu tenho habilidade Hoje é dia que o demônio da Garoa Transforma a pancha em tempestade Pode pôr uma tempestade dentro de um copo d'água Porque falar que você é feio Te deixa tão triste Que você não responde Você guarda umas mágoas Meu parceiro, você só rima Que é esterco Humildade e eu trago do berço O demônio da Garoa vai morrer Porque o tempo tá seco Então para de citar nome de terceiro Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro Falou que ia roubar a HB20 do mano E você se fudeu Ele apareceu na sua frente Você chorou e cremeu Eu rima não me dou Nós virou parceiro E depois nós fez um som Com 12 anos você me espancava Eu te aplico Com 12 anos você já era talarico Parceiro Nossa, ele é parceiro Rima o dia inteiro Esse é o cara Essa rima é rica Chega pra ganhar hype Depois vai chupar pica Você tá ligado Esse freestyle se aplica Na moral, meu mano Eu sou sagaz Tá puto porque o canto E não quer ser mais o seu pai Não quer ser meu pai Tá ligado, mano Que agora você cai Não quer ser meu pai Pra tendo idade não proceder Mas com essa barriga Quem tá grávido é você Quem tá grávido é eu O freestyle é bom Agora você não respondeu Tá ligado Essa que é a treta Você nunca vai ter um filho Porque você só bate punheta Só caminho Tá ligado, mano Que eu mando no sapatinho Eu não sinto família Mas não sigo sozinho E se eu tiver um filho Vai ser o seu sobrinho Você tá travando Na moral agora O verso que é belo Me zoou de gordo Falou que eu sou o Cris Gordão O Cris Gordão Tá batendo na senhorita Morelo Pé de laranja lima É que isso é batalha Não preciso travar língua Mas olha sua camisa Em cima do beat Hoje eu trago o testante Pra deixar desse gris triste Então se engasga com três pratos de trigo Você fala muito assim Mas nada diz nada Por isso que pra elas não ligo Você não tá entendendo Por isso que o guri veio do deto É trocadilho que cê quer Chuto tua bunda Com o peito do pé do Pedro Que era preto Não, não Aqui Você não deixava Eu me engasguei com trigo E você com as palavras E cê não entendeu Porque você é nóia Foi correndo no joio Que eu me tornei uma joia Por isso agora vai com sua gangue Você é uma joia Então hoje eu te transformo Num diamante de sangue Dentro da lama Que cê não entende Por isso agora vai pra lavá-la Eu sou a espada mais rara Que faz o guerreiro entrar em Valhalla Não é tarde Não cê tá com medo Cê não falou que era espadachim Cê pegou a espada E cortou o seu próprio dedo Por isso aqui você deu falha Quero que eu sou diamante do sangue Eu dou meu sangue na batalha Mas aí você fez peio Eu cortei meu dedo do meio E mandei pra você por correio Se você não entendeu É porque o guri é verdadeiro Cê olha pra ele e se lembra Que eu tô mandando você se fuder E é o dia inteiro Pode crer Mais uma coisa agora Eu vou te dizer Não tem educação Por sua rima vagabunda Só faldo você na lírica Mas só na segunda O Japão tá prendendo na rinha É na segunda Hoje é segunda-feira Sua rima é de segunda linha Se você não tá entendendo Eu mato antes, durante e após Eu sou o vocalista No máximo o Japão é minha segunda voz Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HD aqui